Bom dia! Com essa bela imagem, a Globo mostra pra você a volta internacional da pantulha em Belo Horizonte. 19 graus, expectativa de chuva, o que pode mudar a história da prova, umidade relativa do ar de 86%, teremos daqui a pouco a largada pra 14 mil atletas, campeões e amadores na mesma prova. A volta internacional da pantulha é uma das mais importantes, uma das mais lindas corridas de rua do Brasil. São milhares, milhares de corredores de vários estados brasileiros e de vários países que estão participando dessa prova. Todo mundo naquele clima, naquela expectativa para o início da prova. É a 19ª edição da volta internacional da pantulha, evento que abre o verão espetacular, uma série de provas de competições que vão até março. Você viu ali os dois gêmeos, estão sempre aí participando das corridas de rua e olha que multidão, é quase um tapete, um tapete humano, colorido dos corredores de rua. Uma grande festa do atletismo, uma grande prova que serve também para apontar os favoritos para a corrida de São Silvestre no fim do ano. Vou passar para você como vai ser essa prova, o percurso da prova que tem o Giovani dos Santos como atual campeão. Aí você vê a largada na Avenida Otacílio Negrão de Lima. Os corredores vão passar perto do Mineirinho, do Mineirão, ali à altura do quilômetro 2, perto da Igrejinha da Pampulha e vão percorrendo os quase 18 quilômetros de prova. Vão passar pela Toquinha, a Toca da Raposa, depois vão seguindo. Vão passar pelo Zoológico e vão para a segunda metade da prova, onde aí vão se definir os favoritos, os candidatos ao título. Vão passar também pelo Museu de Arte da Pampulha. Essa prova tem essa característica. Os corredores passam por pontos importantes do turismo de Belo Horizonte, obras de Oscar Niemeyer. E os últimos 600 metros, depois da barragem da Pampulha, é que vão definir o grande vencedor. No momento, o Giovani dos Santos é um dos favoritos pelo lado brasileiro. Ele tem cinco títulos seguidos, mas os africanos chegam fortes também, com o Maxwell Hotiche de Unganda, que é considerado um dos grandes nomes para essa prova. A prova masculina vai começar já já e os corredores, os campeões vão sair junto com os amadores, mas já tivemos a largada da prova feminina. Mais cedo, 7h45, tivemos a largada da prova feminina. Aí as atletas da elite da prova feminina. A Márcia Narlox será a comentarista nossa nesta corrida, mais uma vez, nesta edição, nossa convidada especial. E olha só as meninas já com imagens ao vivo. Aí estão grandes campeãs, atletas com bons tempos em provas de meia distância. Olha só o que elas já percorreram. Márcia, aí nesse grupo, quem é forte para ganhar a prova feminina? Bom dia, Rogério, bom dia a todos. Já pode se olhar que já é um grupo muito forte, a gente pode olhar ali a Adriane de Souza, uma grande atleta. Ali de amarelo, né? De amarelo, número dois. Tem ali a Adriane com o número, a Manso com o número dois, até a Mirela ali também com o número oito. É um grupo de atletas muito forte ainda, que a gente está com dez minutos de prova começando, então vamos esperar. Fique de olho também na atleta estrangeira, a Leia Gerotite, número dezesseis. Ela está bem perto ali do meio fio, né? É uma atleta que já participou da prova da Panculha no ano passado, foi terceira colocada e por isso tem boas chances de vitória também. Ela chega muito forte para a prova desse ano. Essa é a prova feminina, imagens ao vivo da prova feminina. Hoje, dia de céu por enquanto, céu nublado, né? Expectativa de uma chuva. É quase uma certeza de que teremos uma chuva hoje aqui em Belo Horizonte, como vemos tendo nos últimos dias. O repórter Rodrigo Franco vai trazer informações para a gente, lá pertinho da largada, né? Mostrando os atletas se preparando, a expectativa, imagina, não é, Rodrigo? Enorme para o início da prova, muita gente se preparou o ano inteiro. Bom dia para você também. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Realmente, a expectativa é muito grande. A gente está aqui, ó, bem onde vai largar o pelotão de elite. Os atletas que vão comandar essa prova à volta internacional da Panculha. O desafio deles é superar o corredor que está fácil de identificar aqui na multidão. Está com cabelo diferente, descolorido. É o mais famoso do cidadão de Natécia, no sul de Minas. O Giovanni dos Santos, cinco vezes campeão da prova. Fez uma preparação especial, está ali tirando fotos com o público. É uma grande estrela da volta internacional da Panculha. Fez uma preparação na Altitude, na Colômbia, e chega forte para essa prova, Rogério. Vamos apresentando aos poucos os favoritos para essa prova. Esse atleta do Cruzeiro que você vê aí é o José Márcio Leão. Ele foi o primeiro colocado na meia-maratona do Rio de Janeiro neste ano. É também candidato à vitória, a exemplo do Giovanni dos Santos, o atual pentacampeão. Fique de olho no número 75, o africano Maxwell Rotich, que é de Uganda e tem só 19 anos. Com 19 anos sobra fôlego, né, Márcio? Olha ele lá, o Maxwell. Realmente, 19 anos, está apenas começando a carreira. Mas o Maxwell é realmente um dos grandes favoritos, né? Acabou de vencer a eu, o atleta 10 carrinho. Um tempo até muito forte, o Rogério, de 28, 23. Além dele, outros grandes atletas também fazem presença na prova. É uma prova que a gente tem amadores e campeões juntos na mesma corrida. Faltam menos de dois minutos para o início da corrida, a volta internacional da Pampulha. São mais de 14 mil atletas participando da prova. São 17 quilômetros e 800 metros. Está todo mundo ali naquela ansiedade, aquela felicidade que o atleta demonstra antes do início de uma prova como essa e que depois extravasa, né, na hora que parte ali no pódio de largada. Eu acho que é um momento, assim, que são minutos que anteciam essa prova e gera uma expectativa muito grande. Principalmente para os, além dos profissionais, para os amadores também. Porque cada um que larga essa prova, ele quer completar, ele quer fazer desse momento uma grande prova. E você vê, tudo pronto, tudo pronto para o início da volta internacional da Pampulha. No ano que vem, esta prova vai completar 20 anos. Muita tradição. É uma das provas de rua mais importantes do país. Nesse primeiro grupo que você vê ali, estão os atletas chamados atletas de elite. E aí a turma que corre por prazer, os amadores que ganham saúde durante o ano todo. Então, claro, também atrás de um objetivo, melhorar o tempo, muitas vezes, do ano passado. E aí na frente os atletas que são os principais candidatos à vitória. Sempre pode aparecer uma surpresa, alguém que vem lá de trás e está começando agora, tentando alcançar o nível desses atletas aí, desses grandes campeões. Temos menos de um minuto para o início da prova. Aí a tensão vai aumentando, o coração vai batendo um pouco mais forte, a respiração vai ficando diferente. Está na hora da prova. Vai começar a volta internacional da Pampulha. Atletas do país inteiro e do exterior. É a abertura do verão espetacular, uma série de eventos que vai até março. Verão espetacular, terá provas de natação, basquete, ciclismo, surf. E também, é claro, de atletismo. Esta prova, a volta internacional da Pampulha, vai abrir o verão espetacular. No canto do vídeo, Becato de Freitas, secretário municipal de esportes, dando a lacada. E vamos lá, começa a corrida, começa a volta internacional da Pampulha em Belo Horizonte. É o início da prova. Os primeiros metros, dos quase 18 quilômetros, desta corrida tão tradicional e tão linda, num cenário espetacular. O colorido dos uniformes, dos corredores, dos 14 mil atletas. Corredores de Betim, de Serquilho, de Nepomuceno, zona da Mata de Minas Gerais. É o início da prova na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Patrimônio cultural da humanidade. E você sente, você vê, você ouve o entusiasmo de todos esses atletas. Eles vão passar pela Casa do Baile, pelo Museu de Arte da Pampulha, pelo Iate Clube, pela Igrejinha da Pampulha, pelo Mineirinho. Alegria de mostrar que está ganhando saúde. Todo mundo cheio de fôlego no início da prova. É uma prova difícil. São quase 18 quilômetros, mas todo mundo começa animado, né? E pode chover, isso pode mudar todo o panorama da prova. Esse aí, ó, é dia de rock, é dia de atletismo também. Que linda imagem! É o tipo de cena que deixa todo mundo contagiado, né? Por esse espírito que o esporte proporciona, não só na competição. Vamos saber que a saúde de todo mundo aí está melhorando. Eu acho que é importante que esses atletas que vêm do Brasil todo participar de uma prova como essa, uns vêm em busca de melhor resultado, outros vêm em busca de completar a prova, outros vêm em busca de fazer novas amizades. Eu acho que isso que faz o esporte é a parte da confraternização, da socialização, e principalmente em busca de uma melhor qualidade de vida. A Márcia Narloque já ganhou essa prova em 2002 e é a nossa convidada especial para mostrar como se desenrola esta prova, não só para os profissionais, mas também para os amadores. Essa turma de trás está andando mais devagarzinho, porque está longe ali do pótico de largada. E o tempo só começa a contar depois que passa pelo pótico, né? O chip fica ali no tênis do atleta, eles passam pelo pótico e o tempo para eles começa a contar. Eles estão largando perto da imagem de Emanjá, na pracinha de Emanjá, na Lagoa da Pampulha. Alguns já dão ali um gás, já dão uma esticada, os outros ainda estão esperando passar pelo pótico de largada. Tem muita gente ali fantasiada, se preparou, procurou a melhor roupa para participar dessa volta internacional da Pampulha. E segue aquela multidão. E aí a gente já tem o pelotão principal, os principais atletas da prova, vários atletas do Cruzeiro. Você vê o José Marcio Leão, número 60, ele ganhou a primeira maratona do Rio de Janeiro, está liderando a prova. Logo atrás dele está o Giovanni dos Santos, com o cabelo descolorido, número 51. O Giovanni dos Santos está ali de camiseta branca, calção azul marinho. O Giovanni é pentacampeão da prova, está lutando pelo Hexa, na volta internacional da Pampulha. Ele é mineiro, da cidade de Natércia. E fique de olho no número 75, está ali à esquerda, perto do cara da bicicleta. O número 75 é o Maxwell Rotich, é um atleta de Uganda. Ele venceu a prova de 10 quilômetros, eu atleta, neste ano. Ele tem só 19 anos, portanto é um grande candidato à vitória. No momento, os atletas com velocidade aí de 17, 18, 19 quilômetros, a velocidade altera um pouquinho. A gente vai olhando ali pela moto, a moto está na frente deles, os batedores estão na frente dele, e por isso a velocidade vai mudando um pouquinho. Na frente, com o número 60, o José Marcio Leão. É um pernambucano que corre pelo Cruzeiro, atleta de bons resultados nesta temporada. Marcia? Com certeza, o José Marcio Leão, depois da vitória, a última vitória que ele teve na memória, a continuação do Rio de Janeiro, ele veio muito confiante. Pela conversa que eu tive com ele, ele disse que o sonho dele é vencer essa prova, porque até porque ele está aqui na cidade dele, é onde ele treina. Então, eu aposto muito nele, está muito confiante. Claro, a gente vê aí um grupo muito grande, um grupo realmente é onde está os melhores. A gente tem aí cerca de 15 atletas liderando a prova, está muito longe ainda para alguém se distanciar. Outro atleta africano que a gente tem que ficar de olho é o Said Juma Akula. Ele está perto do Giovanni, está com calção vermelho, camiseta branca, número 76, está ali na camisa dele. Said é um dos estrangeiros dessa prova. Essa prova costuma atrair muitos atletas de fora do país, são atletas que treinam no Paraná e vêm participando dessas grandes provas. Vamos voltar lá para o início da prova? Olha só, lá no pórtico de largada a gente tem os corredores que estão ainda começando a prova. Essa turma está menos concentrada, menos tensa, vivendo todas as emoções na volta internacional da Pampulha. Aí é a turma da festa, a turma que acordou muito cedo, essa turma acorda às 5 da manhã, quem está mais ansioso acorda às 4, para não perder o início da prova, para chegar aí com o fôlego para o início da competição. Para quem está pensando em correr, está nessa hora pensando, Márcia, ano que vem sou eu, ano que vem eu vou estar aí. Qual é o tipo de alimentação antes de uma prova como essa? É muito importante ter uma alimentação saudável antes de uma prova como essa, até porque você comeu algum alimento com muita gordura, ou algum alimento que venha a não digerir muito bem, você pode vir a passar mal durante ela. É importante uma alimentação saudável e muito líquida. E aí o que é? Uma frutinha? Carboidrato pode? Como é que é? Ou deve? Sim, deve. Principalmente o carboidrato um dia antes. E no dia da prova uma fruta, que não seja muito pesada, e um leve café da manhã, que já está acostumado a fazer isso durante os seus treinos diariamente. Durante a prova tem os poços de hidratação, os copinhos d'água para todo mundo, mantém um bom ritmo durante a prova. Se hidratar durante a prova também é muito importante, né, Márcia? É muito importante, até porque a organização, ela coloca copos de água de 3 em 3 quilômetros. Quando é uma prova de quase 18 quilômetros, Rogério, é muito importante que cada atleta passe no posto, pegue seu copinho em torno de 2, 4, 5 goles, até para não afogar o estômago. Mas é muito importante tomar. E olha quanta gente ainda está para largar, né? O pessoal está naquele ritmo um pouco mais leve, esses aí vêm até andando, porque ainda está todo mundo embolado ali, né? A turma da pipoca, né? Tem gente que prefere largar um pouco mais tarde para largar com mais tranquilidade. Veja que o pessoal passa ali pelo bótico de largada e marca ali no cronômetro. Cada um quer monitorar o seu tempo. É claro que depois vai estar lá no computador, no tempo de todo mundo, mas o torcedor e o corredor ficam ansiosos ali para saber o seu tempo. Enquanto você está vendo toda essa multidão ainda largando, tentando iniciar a prova, começando ainda a prova, cada um no seu ritmo, cada um na sua curtição. Veja aí na super câmera lenta como todo mundo está entusiasmado, todo mundo está empolgado. Vamos ver também a prova feminina, como está o andamento da prova feminina. Olha só que já começa a aparecer, com um pouco mais de destaque, a número 16, a Leia Geroticho, do Kenia, está ali à direita. As atletas estão praticamente na metade da prova, passando no Parque Ecológico da Panculha nesse momento. Daqui a pouco vão chegar ao quilômetro 7 da prova. E veja que a gente já tem um grupo um pouco mais seleto. Temos aí menos de 10 atletas já lutando pela vitória. A gente vê que o asfalto está molhado, tem chovido muito em Belo Horizonte. Isso provoca alguma preocupação especial para as atletas? Márcia, ou quem já corre há muito tempo, já está acostumado, nem liga para a poça d'água, para o asfalto molhado? Não, não. Os atletas da elite, a partir do momento que elas largam, que eles largam, a preocupação é com o ritmo e o que vai fazer o resultado final da prova. Acho que normalmente a gente pode até observar, a gente não vê poças grandes de água. Então, nada que venha atrapalhado. Os atletas vão ser muito bem concentrados, então, no caso, não dá uma sua rotina. Para você ficar de olho, a Leia Geroticho do Quênia é a número 16, está ali na frente. Atleta alta, passadas largas. Olha aí. 17 km por hora é o ritmo dela. Percorreu 6 km e 700 metros. A número 8, de uniforme azul, possui ali a Mirella Saturnino, é uma atleta pernambucana. Ela é atleta da Marinha. E à direita, bem à direita, está a Josiane Cardoso. Foi campeã da Volta da Portugia em 2014. Está ali de camiseta branca, um short preto. É uma das candidatas também à vitória, a Josiane Cardoso. Josiane, Leia, Mirella Saturnino e as outras atletas estão aí. Número 17, é outra africana, a Sharon Arusha, é atleta do Quênia. Quando a gente fala em Quênia, no atletismo, a gente sempre fica de olho, né? É a candidata também. Exatamente, Rogério. Quando a gente fala em Quênia, logo vem aquilo assim, pô, são as grandes favoritas também. Então, eu acho que, nesse momento, eu vou imitar um grupinho das atletas brasileiras, junto ali com as duas quenias. A Leia já pegando um pouquinho na frente, realmente é uma das grandes favoritas, né? Como venceu a última edição da Maratona Internacional em São Paulo. E a gente pode observar que a temperatura está ajudando. Já estão colocando, mesmo a metade da prova, um ritmo um pouquinho mais forte. Eles passaram pela Toquinha, a Toca da Raposa, onde treinam os atletas das categorias de base no Cruzeiro. Passaram também pelo Parque Ecológico, na Lagoa da Pampulha. Estão seguindo aí, pouco mais de 7 quilômetros de prova. No feminino, as mulheres largaram um pouquinho antes, 15 minutos mais cedo, estão aí na frente. A Mirela Sartorino, que é a segunda colocada, está ali olhando para o relógio. É hora de administrar, pensar o que vai fazer na prova, traçar a estratégia. A briga deve ficar nesse grupinho mesmo. Agora já ficou difícil para alguém lá de trás buscar essas atletas. Vamos para a prova masculina. Vamos saber quem está bem na prova masculina. As mulheres já estão pegando ali um copinho d'água. Bem no centro do seu vídeo, o atual campeão, Giovanni dos Santos, que é mineiro de Natércia, sul de Minas. Atleta com o número 51. A gente tem ali o Gilmar, número 59, e o Gilmar Silvestre Lopes. O irmão gêmeo dele é o número 61. Você está vendo os atletas iguais ali? Um de cada lado são irmãos gêmeos que correm. O Gilberto, que é o número 61, foi vice da corrida. É o atleta a uma prova de 10 quilômetros no Rio de Janeiro. São dois irmãos correndo junto. E aí deve ter um jogo familiar, um jogo de equipe também, para ajudar. Número 52, que está na frente, é o Elton Bezerra. Também atleta do Cruzeiro. Foi quarto na Maratona de São Paulo. Ele vai ali, na corrida, pega uma água. Se não conseguir pegar ali naquele primeiro balde, ele já pega ali no segundo. Giovanni dos Santos também joga ali uma água na cabeça. O que esse tipo de umidade relativa do ar, mais de 80%, Márcia, influi no rendimento dos atletas? Já que hoje é um dia, assim, de céu carregado, expectativa de chuva. Quanto a umidade mais alta, maior é o desgaste, né? Porque você vai transpirar muito mais. Maior, é? É. Eu pensei que ficava mais fresquinho que o atleta preferia. Quanto mais alta a umidade, maior é o desgaste. Só que, em compensação, a temperatura está mais baixa, né? Se a temperatura estivesse alta ou tem a umidade alta, aí sim aumentaria mais o desgaste. Mas, como a temperatura está baixa, então dá uma equilibrada. Eu acho que o ritmo está muito bom para a imensa de prova do masculino. A gente pode ver que a temperatura está ajudando. E você vê que tem ali cinco atletos do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma equipe de atletismo forte, um treinador, o Alexandre Minardi, e a gente tem atletos brasileiros e africanos nessa disputa. Quem aparece com destaque entre os africanos, está ali na esquerda, é o Maxwell Rodiche, o atleta de Uganda. Ele não parece ser um atleta muito forte, muito alto, mas ele é muito rápido. Já tem gente falando que ele é o grande favorito para a vitória. Será que ele pode desplancar o Giovanni dos Santos? Olha, se eles mantiverem esse ritmo até o final, vão completar a prova? Olha só a previsão, com menos de 50 minutos. Isso significaria o recorde da prova. O recorde atualmente é do Lauro Cicchi Protiche, do Quênia, 52 minutos e 3 segundos. É um recorde que está há anos aí para ser batido. O Lauro Cicchi Protiche conseguiu essa marca em 2005. Portanto, há 12 anos, ninguém conseguiu bater essa marca. Aí a temperatura é propícia para alguém sonhar com a quebra desse recorde, Márcio? Sim, sim, é muito propícia, porque a temperatura está ajudando muito. Dá para observar realmente que eles estão tentando correr atrás desse recorde, o ritmo está bastante forte. E está ali, também é muito importante, é o número 62, o Rogério Gladson Barbosa, um atleta que fez uma transição muito boa das provas curtas com as provas longas, foi quinto colocado na última meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e ele está suportando correr ritmo muito forte durante muito tempo nessas provas longas. Esse grupo tem 10 atletas, é o pelotão da frente na Vota Internacional da Populha. Veja que a turma da bicicleta está ali, tentando acompanhar o ritmo. E ali também, muitas vezes, tem algum treinador, alguém que está gritando ali uma orientação, passando o recado. Veja que o ritmo é forte. Nessa imagem, a gente está vendo os atletas de lado, que você vê que as passadas são firmes, são largas, são rápidas. Enquanto isso, eles estão correndo tudo isso, lá na largada, tem gente em situação bem diferente, gente ainda andando, curtindo aí uma grande bandeira do Brasil. Olha que multidão ainda está para largar. São 14 mil atletas participando da prova. É uma prova realmente muito concorrida. Todo ano tem gente que corre para fazer inscrição a tempo, para não perder a prova. Vem gente de várias idades do interior de Minas Gerais, de várias cidades do país. E o pessoal que está começando agora, está em outra, vamos dizer um termo da moda, em outra vibe, em outra esquema. Estão ali curtindo, vibrando, gritando, sorrindo. Esperaram o ano inteiro para esse momento, para essa largada. É um momento de superação para cada um desses atletas. Muita gente passou o ano aí na esteira, correndo na rua, perto de casa, para participar dessa prova. Giovanni dos Santos, número 51, brasileiro. É o líder da prova, distância pequena em relação aos demais. Veja aqui o Maxwell Hotis, à direita. O atleta de Uganda está ali na cola dele. Um fica marcando o outro, um fica vigiando o outro. E os atletas do Cruzeiro também tentam chegar. O Elton Bezerra é o atleta de número 52. Um dos gêmeos está ali. Aí a gente tem que procurar o número, não é para ver, né? Porque são iguaizinhos mesmo, né? O Gilberto está um pouquinho mais atrás. Quatro atletas tentam se distanciar dos demais. É uma boa briga. São três brasileiros e um atleta de Uganda. Não dá para dizer que eles estão se desgarrando dos demais ainda, né? A distância é muito pequena. Os outros atletas estão ali chegando, estão na cola também. É, uma distância muito pequena. Eu estou seguindo o grupo, onde está o Gilson, o José Márcio, mas ainda a prova está muito no início, mas já estão imprimindo um ritmo logo muito forte. Olha quanto eles já percorreram. Vamos passar agora pelo Parque Ecológico da Pampulha. Cês minutos de prova. Os batedores aproveitam para proteger os principais atletas e ser fundamental. Tem sempre alguém que quer aparecer um pouco mais. e, às vezes, entrar na frente dos campeões. Já passou por isso, Márcio? É, geralmente, isso pode até acontecer. Nas provas como essa, geralmente, os batedores vão ali na frente para dar proteção aos atletas, porque às vezes pode acontecer o que acontece nos Jogos Olímpicos com o Vanderlei, né? Dá um imprevisto e alguém entrar na prova. Mas é difícil. Sempre tem muita proteção dos batedores. Até porque estão no rotino forte. teve aquele irlandês que foi jogar o Vanderlei que foi o Vanderlei para fora da pista lá na maratona em Atenas. Os atletas vão se vigiando. Um vai monitorando o outro. Olha, não sei. Eu estou apostando numa briga no final. Entre esses dois aí que estão na frente, de branco, o Joronho dos Santos, o brasileiro, e o Maxwell Rotich, de Uganda. Uniforme em verde, vermelho e amarelo. O africano que chegou com maiores chances ou pelo menos mais credenciado. Veja que o atleta de Uganda, o Maxwell Rotich, já tenta tomar a frente. Normalmente, o atleta evita ficar na frente o tempo todo, né? Porque tem aquela resistência do vento. Muitas vezes, o atleta gosta de revezar, né? Fica ali um pouquinho atrás, não pega o vento de cara logo, mas também não pode ficar muito atrás, senão depois fica difícil de buscar. É difícil, Rogério. Cada atleta aí tem todo feito um treinamento, sabe o ritmo que ele gostaria de correr, que ele quer correr. Então, o Maxwell é ali todo o tempo. Ele vai imprimir um ritmo muito forte, ele vai tentar decidir essa prova. E o revisamento entre estrangeiros e brasileiros não existe. Cada um faz seu ritmo. Veja que esse grupo dos quatro primeiros colocados tenta dar um gás, tenta se destacar dos demais. Você vê Maxwell Rotich de Uganda, Giovanna dos Santos, Gilmar Silvestre Lopes, são três atletas. Um pouco mais atrás, um pouquinho atrás mesmo, alguns metros, o Elton Bezerra, outro atleta do Cruzeiro, o Gilberto Silvestre Lopes, que é irmão gêmeo do Gilmar, está chegando mais atrás, tentando também alcançar o grupo dos primeiros colocados. É uma prova que mostra quem são os favoritos também para São Silvestre. No dia 31, a Globo vai mostrar. Você está acompanhando a Volta Internacional da Globo, ao vivo a Volta Internacional da Pampulha. Duas duplas serão eliminadas na reta final da dança dos famosos, o do Begão do Faustão. É depois da última rodada do Brasileirão. Começando com muito esporte, o Domingo da Globo. E a gente vai procurando na expressão do atleta quem está mais firme, quem está com mais fôlego, quem está com mais tranquilidade nesse início de prova. Márcia. Nesse momento, você olhando para a expressão dos três atletas, você não detecta algum erro de coordenação de corrida, o rosto ainda realmente não aparece, mas com o tempo, a gente vai olhar para quem o Romão está melhor. Essa é a prova masculina. Eles estão chegando à marca de sete quilômetros, passando ali pela Toca da Raposa, o centro de treinamentos das categorias de base do Cruzeiro, estão passando pela Toquinha. E vamos ver também como estão as mulheres. As mulheres largaram antes. E você vê a Keniana, Leia Gerotichi em primeiro, Sharon Arusha, também do Kenia, em segundo, a número 16. E a Leia, a número 17 é a Sharon. A brasileira mais bem colocada, parece que a terceira posição, é a Josiane Cardoso, alguns metros atrás. Vamos botar aí 20 metros, no máximo, tá a Josiane Cardoso, tentando chegar nas atletas africanas. A Leia Gerotichi, que é a primeira, já está com quase 10 quilômetros de prova, ela tem passadas muito largas, tem as pernas muito compridas. A Leia Gerotichi, a Sharon Arusha, a número 17, já colou nela, está na cola dela, elas estão correndo no ritmo de 18 quilômetros por hora. Essa Sharon Arusha, está participando pela primeira vez da Volta Internacional da Populha, é a atleta da direita. Veja que ela fez um sinalzinho ali, a Leia Gerotichi, quase deu um seto ali, eu vou pro lado de lá. É quase isso, né, é que a Leia está tentando transgenciar a prova e a Sharon estava logo atrás, meio que deu uma equipagem, mas tranquilo. Lembrando que a Sharon ela venceu a meia-maratona em Brasília e também o circuito de ruas de 10 quilômetros também, então as duas atletas aí são praticamente do mesmo nível, Rogério. Bom, as mulheres estão chegando a praticamente 8 quilômetros de prova, daqui a pouquinho a gente volta para mostrar essa briga, por enquanto duas africanas na frente, duas quenianas. E aí a prova masculina. E aí também tem a briga contra um africano que é muito bom de corrida, Maxwell Rotich de Uganda, 19 anos, está no centro do vídeo. Contra ele, Jumar Silvestre Lopes, atleta do Cruzeiro, número 59. E o atual campeão Giovanni dos Santos, número 51. O Giovanni dos Santos passou o último mês treinando na Colômbia. Por que treinando na Colômbia, Márcio? Para ganhar mais oxigênio, acho que você treinar em altitude, você ganha mais oxigênio. Claro, em condição, você perde um pouquinho de massa muscular. Ele chega aqui embaixo com esse pulmão maior. E Giovanni sabe da importância dessa prova, onde eu queria que ficar 30 dias treinando muito forte, porque uma prova como essa, realmente, para você ganhar mais um título, seis títulos, ele sabe que tem que treinar muito. E aí, ele suportando esse ritmo, o Maxwell está muito forte. eles estão correndo juntos, colados. Ficou encaixotado no meio ali o Maxwell Hotiche, o atlete de Uganda, ficou desconfortável, já foi ali para o lado. O Giovanni dos Santos, o brasileiro, ele treina aí na Térsia, que é a cidade dele, no sul de Minas, treina também em Petrópolis, e de vez em quando dá essas escapadas para treinar na altitude, a mais de 2 mil metros, para tentar um pouquinho mais de oxigênio para as provas mais importantes. Ele vem dominando a Volta Internacional da Pampulha nas últimas temporadas, com 5 títulos seguidos, é o maior campeão da história da Volta Internacional da Pampulha, e dessa vez tem dois adversários muito difíceis. Se continuar assim, vão terminar a prova com pouco mais de 50 minutos, que seria o recorde da prova. O ritmo é muito forte desses 3 atletas. Esses 3 atletas, o João Márcio e o Vécio Lopes, o Maxwell Rodista, e o Giovanni dos Santos. Eles estão imprimindo um ritmo muito intenso no início da prova, um está puxando o outro. O recorde da prova é do Laurence que protege do Kenia, 52 minutos e 23 segundos. É uma marca que está há muito tempo para ser quebrada, e veja que esses 3 atletas que estão batalhando por esse recorde, e consequentemente batalhando pela vitória, já começam a abrir dos 2 atletas que vêm atrás. E são o Elton Bezerra, vai lá no alto do vídeo, junto com o Gilberto Silvestre Lopes. Veja que os atletas à frente vão olhando para trás e vão vendo que a distância está aumentando. Márcia? Realmente, esses 3 atletas estão tomando uma decisão muito forte, a prova nem passamos, agora passamos por 8 km, e acho que cada um realmente está tentando, além de buscar essa vitória, também buscar esse récord. gostou da TV agora? Acordou aí para curtir o domingo? Esta é a Volta Internacional da Pompulha, 19ª edição da Volta Internacional da Pompulha. Esses são os primeiros colocados na prova masculina, uma prova de 17 km, e 800 metros em volta da Lagoa da Pompulha, passando pelos principais pontos turísticos da Lagoa da Pompulha, as sobras de Ascarninha Maia, um conjunto arquitetônico espetacular, patrimônio cultural da humanidade, é uma prova muito importante, uma prova muito bonita, pelo cenário, pelo ambiente, e uma prova também de muito prestígio. Você vê que os atletas profissionais, os campeões, passam por amadores que estão ali correndo, estão fazendo o domingo dele, porque a Lagoa da Pompulha é local para caminhadas, para corridas, para os atletas com ciclismo, é um local onde naturalmente o Belo Horizonte não aproveita para ganhar saúde, para tentar melhorar a forma. Hoje é dia de prova, valendo título, valendo premiação, a Volta Internacional da Pompulha. A Márcia Narlock correu durante 25 anos, essa imagem de cima, os três atletas destacados, e todo mundo curte participar dessa prova, os grandes campeões, porque é uma prova plana e muito bonita, né Márcia? É considerada a prova mais bonita do Brasil, hoje, vai ter sido uma prova plana, uma prova que te oferece um paisagismo, essa paisagem, essa lagoa, então, acho que cada atleta que corre, ele quer voltar, ele quer voltar, porque ele sabe que ele pode correr bem, ele pode fazer tempo, e é uma prova que sempre eu gostei muito de correr, ela te oferece tudo de bola, de melhor. Ao contrário da São Silvestre, em São Paulo, no fim do ano, que a Globo também vai mostrar, que tem subidas e descidas, essa é uma prova no plano, como a gente está falando, né? Isso dificulta a estratégia do atleta? Ele tem que fazer uma sintonia muito fina para traçar a tática da prova? Como é que funciona isso? Não, geralmente, uma prova como essa, ela ajuda, porque você já tem todo, todo, durante o treinamento, já sabe o que você pode correr nela, porque ela não te oferece dificuldade. Ele vai, o atleta vai pelo tempo, ó, até 7 quilômetros eu tenho que fazer tanto, dos 7 aos 9, eu tenho que fazer tanto. É isso, não? Cada atleta profissional desse, antes da prova, ele já faz assim, eu vou correr tanto por quilômetro, e lá pelos 15, mais ou menos, eu tenho uma reserva ainda, eu posso aumentar no final? Posso, posso decidir a prova? Posso, então já é feito toda uma tática antes da prova. Você vê 3 atletas destacados, Gilmar Silvestre Lopes, é o atleta com a camiseta do Cruzeiro, Giovanni dos Santos, é o campeão da prova atualmente, da linha esquerda, e o Marcel Rotis, de Uganda, é o atleta africano mais destacado nesta prova, a prova masculina da volta internacional da Panculia. Tentou uma esticada o Gilmar Silvestre Lopes, os dois brasileiros tentaram deixar o atleta de Uganda para trás, mas ele resistiu, já se juntou ao grupo de novo, né? É, o Marcel não vai vender fácil essa vitória e também não vai deixar, acho que por enquanto o Giovanni e o Gilmar escapar. O Gilmar é interessante, o Rogério, realmente está ali suportando o ritmo, um atleta que realmente veio também para buscar um bom resultado. O Giovanni dos Santos, que é o atleta ali de camiseta branca, já se mostrou nas últimas provas de ser um atleta muito inteligente, que administra muito bem o forno que tem, lida muito bem com os adversários, é uma característica dele, ele já é experiente, ele tem 36 anos. O Giovanni com 36 anos, ele sabe correr essas provas longas, ele sabe esperar o momento certo para atacar, ele sabe que é uma prova como essa, está os melhores, às vezes está o melhor, então ele espera o momento que ele sabe é onde ele pode e tem a prova, ele está ali. Se você olhar para as características dele, ele está muito concentrado, ele sabe realmente o que ele pode e o que ele não pode fazer. O atleta Giovanni dos Santos defende o título, o desafiante Gilmar Silvestre Lopes do Cruzeiro está ao lado dele, um pouco mais atrás o atleta de Uganda, Maxwell Gotiche, o número 75, sendo acompanhados os três pela turma das bicicletas na Volta Internacional da Pampulha. Olha o recado para você, o Leandro Hassum já levou a família a falência duas vezes, o mês inteiro. É o filme Até que a Sorte nos separe três, amanhã na sua tela quente. Por enquanto, você curte ao vivo o atletismo, ainda hoje tem mais esporte na Globo, tem um esporte espetacular e mais à tarde, às cinco horas, tem o futebol na Globo, a última rodada do Brasileirão, vitória contra Flamengo, a Globo Minas mostra a partir de cinco horas da tarde. Vamos acompanhando os favoritos, os principais candidatos ao título na Volta Internacional da Pampulha. Já dá para dizer que o título, a vitória, vai sair desse trio aí, Márcia? Dá para bancar isso? que ninguém chega mais desse trio? É, a gente nunca banca 100%, né Rogério? Eu acho que a prova ainda não é, vamos passar pela metade, mas já dá para dar aí realmente o que poderá acontecer até o final. São três grandes atletas, três grandes atletas com bons resultados, vêm de grandes vitórias, então, falar em vitória, é claro, não, mas já podemos destacar esses três. Bom, você está curioso para ver como está a prova feminina? Vamos ver então, olha só, na liderança, Leia Gerotichi do Quênia, atleta de número 16, disputou a Volta da Pampulha no ano passado, subiu no pódio, foi terceira colocada, já percorreu mais de 12 quilômetros, 16 e 700 praticamente, e ela abriu, ela abriu distância, abriu vantagem em relação à compatriota dela, a Sharon Arusha, também do Quênia, número 17, que aparece lá no fundo, lá atrás, pequenininha, previsão de uma hora, dois minutos e cinquenta segundos para Leia Gerotichi terminar a prova, o recorde é inferior a isso, o recorde é da Pascalia Shepporir do Quênia, tem uma hora e trinta e nove segundos, como a principal marca da prova, está difícil aí para Leia Gerotichi buscar essa marca, mas para ganhar a prova, ela está muito bem, está liderando a quêniana, vem liderando a prova feminina, vamos voltar lá para o masculino, olha a briga entre os três, persistindo, Gilmar Silvestre Lopes, com a camisa, com o uniforme do Cruzeiro, Jovão do Santos, de camiseta branca, é o brasileiro atual campeão, Maxwell Rotichi de Uganda, é o terceiro colocado, com tal ritmo, eles estão administrando a vantagem para o segundo pilotão, botando aquele gás, um confio maior, Márcia. Bom, meu amigo, já não vem para administrar a vantagem para o segundo pilotão, cada um está fazendo aí o seu ritmo, cada um torrendo muito forte, e os três atrás realmente, aí segurando esse ritmo. São dois brasileiros contra um atleta de Uganda. Trinta e um minutos de prova, já passaram pelo Parque Ecológico da Papulha, estão aí com praticamente onze quilômetros de prova, o trio que vem liderando. Os dois brasileiros estão tentando abrir em relação ao atleta africano, mas não estão conseguindo, eles seguem na cola, resistindo. Esses dois atletas vêm um pouquinho atrás. O Elton Bezerra, número 52, e o Gilberto Silvestre Lopes, número 61. Aí o Elton Bezerra, no ritmo de 19 quilômetros por hora, atrás dele, o Gilberto Silvestre Lopes, só dá para distinguir o Gilberto e o Gilmar, por causa do colar, não está com o colar ali no pescoço. E o Gilmar está aí na frente, lutando contra o atleta de Uganda e contra o atual campeão. Quem vai vencer a volta internacional da Papulha? Quem vai levar o título? É uma prova que tem sempre esse duelo. Brasileiros contra estrangeiros, uma corrida de rua. A corrida de rua é uma das paixões do brasileiro. Dá para dizer que o gosto do brasileiro pela corrida de rua, a busca pelo exercício, está aumentando na época que você começou para cá, Márcia? Muito, 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 Rogério. Nos últimos anos é considerado o segundo esporte que mais cresceu foi a corrida de rua. Você pode ver, eu acho que há milhões de atletas participando, milhões de pessoas em busca da corrida de rua, porque são esportes simples, né? Um esporte que, no quarto de tênis, uma roupa leve, você consegue dar início ao que pode cair. Pode correr sozinho, né? Pode correr em grupo, fica até mais gostoso e pode participar de uma prova com prestígio como essa na volta internacional da Papulha. Eles já ultrapassaram a marca de 11 quilômetros. Ao todo serão 17 quilômetros e 800 metros de prova. Esse trio está liderando, está difícil chegar nesse trio. O Giovanni dos Santos vai para o Hexa Campeonato ou vai ser superado pelos... esses dois aí, ó. O Gilmar Silvestre Lopes e o Maxwell Rotichi. Quem pode superar o Giovanni dos Santos que vem imbatível nessa prova? Olha só. Aquela câmera que fica ali do lado mostra como eles correm, né? De frente, parece que estão aí tranquilos. Mas o ritmo é muito intenso. É muito intenso mesmo. É muito difícil acompanhar. Eles são muito levinhos, né? Se você for olhar pela passada, eles estão levantando muito o calcanhar. Isso dá para notar que o ritmo está forte. Quando você faz uma passada mais lenta, que não se levanta muito o calcanhar, você vê que está mais lento o ritmo. Mas aí não. Você pode notar realmente que a passada... O calcanhar está levantando muito. Então, eu senti que o ritmo está forte. Outra vez, os atletas brasileiros olham para o lado, né? Mas mais perto do meio-fio, mais perto ali da Lagoa. Imediatamente, o atleta africano acompanha. Fico pensando que na cabeça do Maxwell Rotichi, o João do Santos é o campeão. Então, a linha que ele fizer, o percurso que ele fizer, eu vou atrás, né? Se ele vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. É isso? Não, o Giovanni está tentando... É, fazendo a tangência... Tangenciando a prova. E o Rotichi agora resolveu ficar ali atrás. Ele sabe que o ritmo realmente... Está aumentando, está ficando cada vez mais forte. E ele está tentando aí acompanhar tanto o Gilmar como o Giovanni. Os dois brasileiros tentam deixar o africano para trás. O atleta do Cruzeiro, o Gilmar Silvestre Lopes. E o Giovanni dos Santos, número 51, estão liderando a prova. Agora abriram um pouquinho, hein? Os brasileiros abriram um pouquinho em relação ao atleta africano. Não é uma distância, claro, confortável, né? Mas os três estavam ali emparelhados, correndo passada a passada. O atleta africano ficou um pouquinho para trás. Os dois brasileiros, a dupla brasileira, tenta dar uma esticada para quebrar ali o atleta africano. Pode ser agora. Pode ser agora. É um momento importante da prova. Eles tentam se destacar em relação ao atleta africano. Ou para mais um posto de água. Ou mais um posto de hidratação. O Giovanni já pegou o copinho dele. Já pegou até mais um, ó. E entrega para o adversário. Olha que gesto legal do Giovanni dos Santos. Ele pegou a água e entregou ali um copinho para o concorrente dele, o Jumar Silvestre Lopes. O esporte a cada dia nos mostra cenas como essa, né? Cenas de amizade e espírito esportivo, como o Giovanni dos Santos, que é um grande campeão, mostrou agora. Muito bonito o Silvestre, o Giovanni. Ele pegou o passar pelo posto de água, entregou um copo de água ali para o Jumar. Sabe que existe uma rivalidade, mas é uma rivalidade saudável. Aí na prova, cada um cresci, ele descobriu um crescibeu para todos. Mas ali o Jumar não fez, mas ganhou o papinho. Agora a moto entrou na frente ali dos dois líderes da prova. Eles abriram mesmo, hein? Abriram mesmo em relação ao africano. O Maxwell Rotich ficou para trás, terceiro colocado. Olha só, ele já está com uma expressão de cansaço, pelo menos é o que aparenta. Vai saber o que está passando na cabeça dele. Mas já está correndo ali com a boca aberta, os braços parecem já não tão coordenados como estavam antes. Está cuspindo grosso, né? Como os atletas falam, né? Rogério, aparentemente você pode olhar já as características do Maxwell, já demonstra bastante cansaço. E ele, acho que ele vai ficando muito rápido. Isso que é tanto cansaço, realmente. Então, com a testa franzida ali, o atleta africano, o Maxwell Rotich, antes da prova, teve gente dizendo que ele poderia roubar a coroa do Jovando Santos. Os dois abriram Jovando Santos e Jumar Silvestre Lopes em relação ao terceiro colocado. Abriram 50 metros aí de diferença em relação ao terceiro colocado, o atleta africano. A velocidade do primeiro pilotão dos dois líderes é de 20 quilômetros. E a do africano, 19, está ali pertinho também. Pode ter aí uma margem de erro, né? Porque a gente conta a velocidade da moto. Mas, eles abriram 50 metros. 50 metros, dá pra ficar tranquilo? Dá pra ficar confortável? Esse não chega mais? Como é que é isso, Max? Ou não? Eu acho que, como o Maxwell está lá junto, correndo junto dos dois, eu acho que, pelo momento que você começa a ficar, você realmente já demonstra cansaço. E é isso no momento que o Maxwell está apresentando. Isso, para o Giovanni e para o Jumar, é muito importante agora. Porque, realmente, mais uma vitória brasileira aqui. Isso é uma grande coisa pra gente. Ele, psicologicamente, dá uma quebrada, né? De qualquer forma, no terceiro colocado. Ele estava correndo junto com os dois líderes. De repente, fica pra trás, a cabeça já dá uma rodada, né? Exatamente. Você já começa a pensar quem vem atrás. Porque, quando você está no grupo e começa a ficar, a preocupação já não é com quem está na sua frente. A preocupação é quem vem lá atrás. E é o que, realmente, o Maxwell já está passando por esse momento. No 75. Quem vem lá atrás, você vê lá no fundo de azul, o Elton Bezerra, número 52. E também o Gilberto Silvestre Lopes, número 61. Bom, são dois irmãos gêmeos ainda entre os cinco primeiros. O Gilmar e o Gilberto. A prova masculina está acirrada, está virando ali um duelo. É Giovanni dos Santos, passando pelo quilômetro 13. Ao lado dele, o atleta do Cruzeiro, Gilmar Silvestre Lopes. Eles vão passando pelas atletas femininas retardatárias. Vamos ver os primeiros colocados. Vamos ver lá na frente como está a prova feminina. Olha aí, na liderança, Leia Gerotiche, no Tênia. Ela já percorreu 15 quilômetros e 400 metros. Voltando para ela, pouco mais de 2 quilômetros. Está no ritmo ali de 14 quilômetros por hora. Ela olha para o relógio, vai buscando a sua própria marca. Buscando também o seu próprio recorde. Menos de 2,5 quilômetros para o fim da prova para as mulheres na Volta Internacional da Populha. Parece muito cansada a Leia Gerotiche, apesar de estar folgada ali na liderança. Com a cabeça meio tombada para o lado, ali no ombro. Muito esforço, está fazendo ali uma expressão de realmente de esforço. Está fazendo algumas caretas ali a Leia Gerotiche do Tênia. Mas vem absoluta na frente. Sempre dando uma olhadinha para trás. O braço já um pouquinho mais aberto. Vai ali, trincando os dentes, a Leia Gerotiche. No ano passado, ela ficou na terceira posição. Agora ela quer o título, Márcia. Realmente a Leia que é o título confirmando seu favoritismo. Mas este é o momento de cansaço. Já está praticamente chegando no final da prova. E a Leia ali, quando vem passar temporadas, fica em Nova Santa Barba treinando. Treina com um pouquinho. E está aí ela. Realmente mostrando um pouquinho de cansaço. Mas com uma liderança muito grande. A previsão ali embaixo no vídeo, o cronômetro. É de que ela complete a prova em uma hora, em dois minutos. Não seria o recorde da prova. Para ela seria uma vitória, de qualquer forma, muito importante. No ano passado, ela subiu ao pódio. Vamos voltar lá para o masculino. Ela está passando agora no Museu de Arte da Pampulha. E olha os dois líderes da prova masculina. Pelo jeito, a briga é essa mesmo até o fim. Giovanni dos Santos, de branco. Gilmárcio Vestre Lopes, de azul. São os dois líderes da prova. O africano ficou para trás. Olha só o trajeto que eles já cumpriram. Quanto eles já percorreram. Eles estão chegando a praticamente 12 quilômetros de prova. Vamos dizer assim. O Giovanni dos Santos e o Gilmárcio Vestre Lopes. Já estão aí com 41 minutos de prova. E nesse ritmo. Fazendo uma correção. Já percorreram 14 quilômetros. 14 quilômetros de prova. E estão correndo aí como se a prova tivesse começado agora. Estão cheios de gás. Vamos para mais um poço de hidratação. Previsão de 52 minutos e 20 segundos para o fim da prova. É, vão ficar equilibrados ali com o recorde. Porque o Randy dos Santos agora pega uma água. Joga no rosto. Dá o restinho da água ali para o Gilmárcio Vestre Lopes. Os atletas procuram, mesmo na hora da hidratação, não jogar água no tênis. Tem isso também, né? Não correr com o tênis enxergado. Não, muito, muito, os atletas quando pegam esses copos de água, geralmente é para molhar a cabeça. É, para dar uma refrescada. É, porque eu jamais jogo no tênis. Eu acho que tomo 4, 5 gols e o resto eu jogo na cabeça. Nesse ritmo deles, parça, eles estão no limite para tentar quebrar o recorde da prova que já dura 12 anos. O recorde do queniano, o Lauri Sigprodich. Vamos ver se eles vão ter gás, né, para manter o ritmo que imprimiram até agora. É, o recorde dura muito tempo. Mas eu acho que como essa temperatura hoje está ajudando muito, tanto o Gilmárcio e o Giovanni estão buscando, até o momento, eles estão com o recorde na mão. Vamos ver daqui para o tempo. O recorde é 52 e 23. Eles podem fazer em torno disso, em torno disso. Estão ali no limite, estão ali na cola. Giovanni do Santos, de branco. Gilmárcio e o Bessre Lopes, de azul. São os dois líderes. Passam por mais de uma atleta feminina, uma retardatária. Daqui a pouco você vai ver ao vivo a final da prova feminina. As mulheres largaram antes, então daqui a pouco vão chegar. Os homens já correm há 42 minutos. Estão passando ali por mais um ponto de apoio nessa volta internacional da Pampulha, que chega a 19ª edição. Mais um recado para você amanhã. Olha só, a Clara está muito perto de encontrar a fortuna que herdou da sua amiga. Esse é o último passo para ela começar a fazer justiça. É a nova fase de Um Outro Lado do Paraíso. A sua novela das nove. Você acompanha ao vivo a volta internacional da Pampulha. Os principais candidatos à vitória agora são dois brasileiros. É brasileiro contra brasileiro. Você está pensando no ano que vem em participar também dessa prova? Você pode ter dicas no nosso site, Eu Atleta. Vai lá no gobesport.com e você vai ter dicas de treinamento, de alimentação. O mais importante do que sair correndo por aí é fazer tudo da maneira correta. Só uma dica para você, para que você possa aproveitar os benefícios que a corrida gera. O que é que se ganha, Márcia, você que também é treinadora, praticando a corrida? Acho que você ganha tudo. Além de você ganhar uma grande saúde, você ganha uma melhor qualidade de vida. Eu acho que hoje o esporte é em primeiro lugar na tua vida. Eu acho que o que você pode adquirir lá no futuro, você pode prevenir agora. Eu acho que o esporte vai te dar isso. Te dar saúde e qualidade de vida. A Márcia Narlock, nossa convidada especial. Estamos aprendendo junto com ela nessa prova. Ela correu profissionalmente durante 25 anos. 25 anos agora é treinadora. E está falando para a gente se essa pequena margenzinha que o Giovanni dos Santos começa a abrir. Sobre o segundo colocado, o Márcio Gerson Lopes, pode ser sustentável. Pela expressão deles, a gente vai tentando enxergar quem está melhor, né Márcia? Como eu falei, o Giovanni espera o momento certo para atacar. Para eu que esperava que eles corressem a 3x1, aconteceu. Estou correndo bem abaixo de 3x1, aí é a média de 2x56, 2x57. E o Giovanni agora. Agora ele sabe que logo ele pode começar a ver se realmente vai levar para esse sexto título. O que ele já está tentando fazer no momento. Passaram por 15 quilômetros com 45 minutos. Passaram pelo quilômetro 15, Giovanni dos Santos em primeiro. Gilmar subesse o loto sem segundo. Vamos para a prova feminina, que já está nos metros finais. Você está vendo a Leia Gerotiche no Quênia. Ela está ali na barragem da Pampulha. A direita fica aí o aeroporto da Pampulha. A esquerda fica a Lagoa. Depois dessa mureta de cimento. Quando acabar essa mureta de cimento, faltarão 600 metros para a linha de chegada. A africana está muito cansada. Ela está com a cabeça tombada ali, passa a mão no rosto. Mas vem com muita folga. A gente não enxerga lá no fundo a segunda colocada. A Keniana vem muito bem. Vem pela primeira vitória dela, hein? Você chegar no final, passando 17 quilômetros na Leia. Você chegar no final de uma prova, quando é sozinha, Rogério, é muito bom. Porque quando você chega disputando, é outra prova. Mas a Leia está sozinha. Melhorou um pouco a sua coordenação lá de braço e perna. Já vai começar a visualizar a chegada. E eu acho que isso mentalmente ajuda muito a atleta. Esse barulhinho da sirene, né? Do torcedor aplaudindo. Dá um gás extra para a atleta. Faltando menos de 800 metros para o fim da prova feminina. Ela vai fazer uma curvinha ali, ó. Para a esquerda do seu vídeo, para a direita dela. Para tentar, naquela reta final, aumentar o ritmo. Tentar um grande tempo. Leia Gerotichi do Kenia vem na primeira colocação. Ela foi a terceira colocada na pantulha no ano passado. Agora tenta a vitória. Este ano, ela ganhou a maratona de São Paulo. É corredora de maratona. Então tem muito fôlego. Tem muito gás. Tem muito combustível por aí. Vai para os metros finais. Leia Gerotichi do Kenia. Sendo aplaudida pelo público. As grades indicam que estamos próximos do ponto de chegada. As passadas aumentam. Aquele cansaço que ela demonstrou no meio da prova. Tem hora que ela esquece. Tem hora que ela lembra. E tem aquela dor que chega no finalzinho, né, Márcia? Na verdade, é um cansaço de alegria. Um cansaço de satisfação. Um cansaço de vitória. E tudo aquilo que ela tem. Ela está agora vivendo esse momento. Com certeza será grande vitória para ela. Ela não vai quebrar o recorde da prova. O recorde é de pouco mais de uma hora da atleta queniana Pascalia Shankorir. Mas vai conseguir uma vitória inédita para a carreira dela. No ano passado, vitória da Tanzânia. No ano anterior, Tanzânia também. Agora vai dar a Quênia. Leia Gerotichi do Kenia. Atleta de número 16. Vem na primeira colocação. Já nos metros finais. Já está a poucos metros do pósforo de chegada. Vai cruzar a linha de chegada em primeiro. O atleta do Kenia, Leia Gerotichi. Para conseguir a primeira vitória dela na Volta Internacional da Pampulha. Recebendo os aplausos do público. Na prova feminina do Kenia. Leia Gerotichi ganha a décima nona edição da Volta Internacional da Pampulha. É a campeã de 2017. Chega a exausta. Leia Gerotichi do Kenia. E outra atleta do Kenia. Vem para a segunda colocação. A Sharon Arusha. O ritmo bem mais lento. As passadas mais curtinhas. Está cansada a Sharon Arusha. Vai se juntar com o patriota dela no pódio da Volta Internacional da Pampulha. Os últimos metros para ela também. Ela chegou a estar colada com a líder da prova. Não resistiu a esse ritmo final. Lá atrás vai aparecendo a Josiane. A Josiane Carroso. Lá no fundo. A cima e a esquerda, Josiane. A segunda colocada vai cruzar a linha de chegada. Sharon Arusha. Portanto, absoluto Kenia na prova feminina com a primeira e a segunda colocações. Márcia. É, dando a primeira e a segunda colocação aí do Kenia. Levando mais um ano essa vitória aí da Volta Internacional. E lá vem a Josiane, a melhor brasileira, na terceira colocação. Sharon Arusha do Kenia vai cruzar a linha de chegada na segunda colocação. dobradinha do Kenia na Volta Internacional da Pampulha. E os atletas do masculino estão aí, ó. Pra chegar também. Daqui a pouco vão passar ali pela barragem. A gente tem na prova masculina quase 50 minutos. Estamos nos minutos finais da prova. Na liderança você vê o Giovanni do Santos. Mineiro da cidade de Natércia, no sul de Minas. É uma cidade pequena de 4 mil habitantes. Ele é o ídolo da cidade, orgulho da cidade, atleta de 36 anos, é o primeiro colocado. Ele briga pelo sexto título, tentando dar um gás final na segunda posição, o Gilmar Silvestre Lopes, atleta do Cruzeiro. Giovanni do Santos em primeiro, Gilmar Silvestre Lopes em segundo. São dois brasileiros nas duas primeiras colocações. O atleta do... O continente africano, o Marcel Rotiche, ficou realmente pra trás. Eles olham pra trás, procuram o atleta africano e não acham. Tá entrando já na barragem da Pampulha, o Giovanni do Santos. Ele olhou pra trás e estipou, hein? Abriu, abriu o Giovanni do Santos. Resolveu que é hora de decidir, de resolver a prova. O Giovanni do Santos em primeiro, abrindo vários metros em relação ao Gilmar Silvestre Lopes, que fica pra trás, Marcelo. É, o Giovanni mais um ano resolvendo a prova no final. Ele sabe correr, ele tem toda essa experiência de correr provas longas. Sabe o momento certo, realmente, que pode ganhar a prova. E tá aí já praticamente quase no final da prova, passando ali já próximos 17 quilômetros. Já deixando Gilmar pra trás, sabe que é um momento realmente que dificilmente vai deixar essa vitória ficar pra trás. Faltando menos de 800 metros, passaram pela marca de 17 quilômetros. Ele vai fazer ali uma curva e vai pra linha de chegada. Giovanni do Santos, o melhor atleta entre os 14 mil atletas dessa volta internacional na Portuguesa. Ele vai conquistar o sexto título seguido, se cruzar a linha de chegada em primeiro. É impressionante o que ele fez nos últimos anos. Essa é uma prova muito competitiva, com grandes atletas do Brasil, grandes atletas africanos. E ele vem se mantendo absoluto, vem reinando. É uma hegemonia do Giovanni do Santos. Ele já tá comemorando, já fez o final de seis, ele tá comemorando. O público aplaude. É impressionante, é inacreditável conseguir três vitórias seguidas nesta prova, o maior campeão da história. É o que ele tá perto do KBP. Isso é fruto de um grande trabalho dele. É um fruto de realmente ele se isolar, ir pra Colômbia, treinado em 30 dias. Praticamente pensando somente nessa prova. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha de buscar mais um título pro Brasil. E tá aí, resolvendo a prova no final. O Gilmar ali, parabéns. Suportou muito tempo, ritmo muito forte e tinha uma excelente colocação. O Giovanni do Santos já comemora. O Gilmar Silvestre Lopes olha pra trás, olha pro terceiro colocado. Olha também pro primeiro, tenta chegar. O Giovanni vai comemorando, esperando celebrar o sexto título. Vai escutando ali as sirenes, os batedores. O aplauso do público, o porto de chegada cada vez mais perto. Ele dá o último gás, não vai quebrar o recorde da prova no tempo. Mas vai aumentar o recorde dele de títulos. Vai chegar ao sexto título. Vem o Giovanni do Santos, faz o aviãozinho. Tá decolando, tá voando o Giovanni do Santos do Brasil. Campeão da Volta Internacional da Pampulha 2017. E vem mais um brasileiro aí, pra fazer a dobradinha do Brasil. Gilmar Silvestre Lopes do Cruzeiro. Vai cruzar em segundo. Vai dar Brasil na primeira e segunda colocações. Gilmar Silvestre Lopes do Brasil do Cruzeiro. Cruzando em segundo lugar. Deu Brasil em primeiro. Deu Brasil em segundo. E vai dar Brasil em terceiro também. O Elton Bezerra. Ele pega a bandeira do Cruzeiro. Vixica as passadas. Não, ele vai ficar na quarta posição. O Maxwell Rotich do Tener é o terceiro colocado. Cruza em terceiro o Africano. Em quarto lugar, comemorando muito o Elton Bezerra. O pódio é de cinco atletas. Então mais um brasileiro vai subir nos degraus do Cláudio. Do pódio. Todo mundo exausto. Todo mundo deu gás final. Deu quênia no feminino. E deu Brasil na disputa masculina. Giovanni dos Santos está recuperando o fôlego. Pra dar entrevista ali pro Rodrigo Franco. Rodrigo Franco vai se reportar ao lado dele. Respira fundo ali o Giovanni dos Santos. Que chegou ao sexto título na Volta Internacional da Pampulha. Que momento, hein, Giovanni? Está emocionado o Giovanni dos Santos. Um atleta de 36 anos. De muitas conquistas. E que se emociona ao ampliar o recorde dele na Volta Internacional da Pampulha. O recorde de seis vitórias. Ninguém ganhou mais do que ele. Ninguém ganhou mais do que ele na Volta Internacional da Pampulha. Aí o atleta desaba, né? Desaba mesmo. É uma marca muito expressiva. Está na história da Volta Internacional da Pampulha. Uma das principais corridas de gol do país. Esse é um momento muito especial pro Giovanni. É um momento de recompensa. De tudo aquilo que ele fez. O treinamento, Rogério. Eu acho que depois que você corre a prova. Que você vince uma prova como essa. Realmente é muito gratificante. Porque você treina durante muito tempo pra ela. E quando acontece uma vitória como essa. Realmente é um momento de muito choro. Qual o motivo dessa emoção do campeão, hein, Rodrigo Franco? Vamos saber aqui do campeão, né? Giovanni sexta, vitória em seguida. Mas ainda é sempre uma oportunidade pra se emocionar mais uma vez. Com mais uma vitória. É, cara. Eu acho que... Não é toque. Eu me dedico só o chumbo. As dificuldades. A gente se encontra. Né? Que conseguiu ser esse título aqui. É sem explicação. Agradecer ao pessoal do BH que me acordam com carinho aqui. Me dando apoio desde o início da largada. E todo o Brasil que estão torcendo por mim. Né? Vou agradecer muito ao meu treinador. Faz parte dessa história também. Na família. Meus amigos. E todo o Brasil aí. E... Eu quero agradecer a Deus mesmo. Né? Os pessoal aí me adecem. Me apoiam bastante. Né? Meu amigo da família Preto Paraíba. Né? E... Os Alegre. São Paulo. BH. Brasil inteiro. Né? Aí na torcida. Foi uma delícia. A gente vê que você gosta muito daqui mesmo, né? Tirou foto com os torcedores antes da corrida também. Se preparou especificamente para essa prova. É uma prova realmente aqui especial para você. Ah, com certeza, né? É mais do que especial uma prova dessa. É, como eu falei, estou lutando para conseguir o lugar mais alto da São Silvestre. Que é o meu sonho. E com certeza é o sonho de todos brasileiros. Então, espero que o pessoal não desiste de mim. Acredite em mim que um dia eu vou chegar no lugar mais alto de ponte da São Silvestre. E aqui agora já ficou na história. Está aí o campeão da prova, Rogério. Festa aí na terça, mais uma vez. Verdade. Esse Giovani é muito fera, muito fera. Os outros atletas vão chegando. O Giovani tem uma história de inspiração muito legal. Já teve problemas com o alcoolismo. E o esporte botou ele aí nessa glória. Que é conquistar por seis vezes seguidas a volta internacional da Pampulha. E vai correr a São Silvestre no fim do ano. Dia 31. A Globo vai mostrar, como sempre, mais uma prova importante. Os atletas vão chegando. Já tivemos o prótico formado. Deu o Kênia na prova feminina com o Lea Gerotichi. E deu o Brasil na prova masculina com o Giovani dos Santos. No ano que vem teremos a vigésima edição da volta internacional da Pampulha. Uma edição especial no ano que vem em Belo Horizonte. Será que o Giovani vai para o eco? O Giovani está mostrando que tem gás. E acabou essa prova agora? Quase 18 quilômetros. Já está de olho na São Silvestre. Por ele já corria hoje mesmo, Márcia. Exatamente, Rogério. Nessa prova última jogando já foi um grande teste para ele ver como é que ele está com a São Silvestre. Ele sabe que pode melhorar algumas coisas em relação ao treinamento. Ele sabe que a São Silvestre é outra prova. Uma prova que realmente, em termos de percurso, é diferente. Mas hoje já foi um grande teste para ele realmente saber como é que ele está. Olha como chega cansada ali a Marisete Moreira dos Santos, atleta na prova feminina. E a brasileira mais bem colocada foi a Josiane Cardoso. Não é, Rodrigo? É isso, a Josiane está aqui com a gente. Está com um sorriso no rosto. Meu Deus, parabéns agora no Giovani dos Santos. Como foi a prova? Como você sentiu a prova? O tempo ficou no que você esperava? Foi bacana, gostei bastante. O tempo não foi muito do que eu esperava, mas eu ficava um pouco abafado também. Mas assim, eu estou feliz. Fiz uma boa prova, fiz o meu melhor. E consegui ser terceira colocada e primeira brasileira. Dá para esperar uma evolução também, vem São Silvestre, prova importante também. Sim, sim, a Pampulha já é uma pré, né, para São Silvestre. Agora é da sequência nos treinos e esperar aí o dia que tem o Pampulha São Silvestre. Ah, jóia. Todo mundo chegando com esse sorriso da Josiane aqui, viu, Rogério? Satisfeito por ter feito a prova, completado a prova principalmente. É, fera também a Sra. Josiane já ganhou a vota da Pampulha em 2014. Dessa vez ficou na terceira posição. As atletas do feminino vão chegando e vamos ver a classificação final da prova feminina. aproveitando para falar das mulheres, essas mulheres guerreiras que participaram da Volta Internacional da Pampulha. Não choveu, né, para a sorte de todo mundo. Não choveu durante a prova, está todo mundo útil. Na medida do possível, sequinho aí ao fim da Volta Internacional da Pampulha. O feminino Aleia Gerotiche, do Quênia, ficou na primeira posição. Foi a vencedora da prova, Aleia Gerotiche. Na segunda posição, a Sharon Arusha, do Quênia. Em segundo lugar, a Josiane Cardoso da Silva, na terceira posição. Valdilene Santos em quarto. Mirela de Andrade, atleta da Marinha, na quinta posição. Aleia Gerotiche ganhou. Um minuto, uma hora, dois minutos e quarenta e seis segundos. Deu Quênia na prova feminina na Volta Internacional da Pampulha. Depois de dois títulos seguidos da Tanzânia, dessa vez, deu Quênia na prova feminina. Ao ver também a classificação da prova masculina, Giovanni dos Santos completou a prova em cinquenta e dois minutos e cinquenta e cinco segundos. Ele ficou aí pouco mais de trinta segundos do recorde. Um bom tempo do Giovanni dos Santos, um ótimo tempo também do Gilmar Silvestre Lopes, do Cruzeiro. O segundo colocado chegou um pouquinho atrás do Giovanni, na segunda posição. Maxwell Rottiche foi o estrangeiro mais bem colocado. Atleta de Uganda ficou em terceiro lugar. Welton Bezerra do Cruzeiro na quarta posição. Gilberto Lopes também do Cruzeiro na quinta posição. Três atletas do Cruzeiro nas cinco primeiras posições. A vitória do Giovanni dos Santos, que chega ao sexto título na Volta Internacional da Pampulha. É candidato na Corrida de São Silvestre no fim do ano, no dia trinta e um. Você vai curtir na Globo, também dentro do Verão Espetacular. E no ano que vem, a vigésima edição da Volta Internacional da Pampulha. Márcia, obrigado. Prova de altíssimo nível. Obrigado, Rogério. Prova de altíssimo nível mais mostrou, realmente, que o Giovanni era o favorito e o Verão Espetacular venceu a prova. Parabéns aí a todos e é uma grande prova. Muita gente ainda vai cruzar a linha de chegada, os atletas profissionais, os atletas amadores. E você vai curtir ainda hoje o Esporte Espetacular, que vai falar um pouco mais da Volta Internacional da Pampulha. Vitória do Giovanni dos Santos. Brasileiro campeão da Volta da Pampulha. Na sequência, o Gobo Rural. Depois, o Auto Esporte. E o Esporte Espetacular, falando da Volta Internacional da Pampulha. E também da rodada final do Campeonato Brasileiro. Grande domingo pra você. Bom dia! É a Globo na Volta Internacional da Pampulha. Volta Internacional da Pampulha.